Vai fazer o concurso da EBCA e não sabe nem por onde começar no racionógico? Então vem comigo, porque agora eu vou te mostrar um método que foi feito para interpretar e resolver as questões. Os assuntos que eu vou te falar aqui são assuntos que vão estar presentes no dia da prova, você vai ver, porque são assuntos que a banca ama, idolatra. E também vou te mostrar como você pode fazer para gabaritar essa matéria e ficar na frente de muitos concorrentes. Afinal, na área da saúde, todo mundo fugiu a vida inteira da matemática e do racionógico. E agora na prova vai precisar, se tu quer ser aprovado. Então vem comigo. Antes da gente começar rapidinho, baixa o material da aula para você acompanhar conosco. Vamos lá. Pessoal, você lê isso daqui, o valor lógico da proposição é falso. P, a fauna não tem problema, é falso. E o valor lógico da proposição Q foram plantados em 50 mundos, é verdade. Então a alternativa que apresenta a proposição composta, que tem valor lógico verdadeiro, você lê e não entende nada, porque tu lê desse jeito. Se está acostumado a ser inga, essas coisas, outra realidade. Aí chega na prova e vai cair. Aí você pensa, ai meu Deus, por que eles cobraram isso? Porque eles fizeram. Então você tem que aprender. Quer passar? Tem que aprender. Vem comigo agora. Olha só. Você vai aprender agora como interpretar qualquer questão com a primeira técnica do método MPP, que nós chamamos de método 250. 50, se liga. Reclamar dói mais do que estudar. É, isso aí. Pega essa visão. Reclamar dói mais do que estudar. Método 250. O que é isso? Sublinhar para interpretar. Primeira técnica. Tá? O valor lógico da proposição P, a fauna não tem problema, é falso. Então isso é falso. O valor lógico da proposição Q é verdade. Foram plantados em 50 mundos. Então, a alternativa que apresenta proposição composta, que tem valor lógico verdadeiro. Primeira coisa. Quando ele fala fauna não tem problema, é falso. Isso é o valor lógico de uma proposição simples. Proposição composta, existem os conectivos lógicos. Aqui estão eles, ó. E, ou, C, então, C e somente C, e o E. Ainda tem o ou ou, E ou, ainda tem o ou ou aí. E ou, C, então, C e somente C, tem o ou ou aí. Nesse caso, ele só botou esses. E para chegar no resultado, cada um deles tem uma continha, vamos dizer assim, que você tem que fazer para chegar ao resultado se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o E, que é o primeiro caso ali, a continha, né, que nós chamamos de tabuada lógica, diz que tudo V dá V. Lembrando que o resultado aqui é só verdadeiro ou falso. Então, o E, tudo V dá V. Ou seja, quando você tiver tudo verdadeiro, vai dar o verdadeiro, tá? Então, vamos resolver aqui para ver, ó. A fauna não tem problema é falso. O que é que está escrito aqui? A fauna não tem problema é falso. Foram plantadas 50 mudas, é verdade, ó. Foram plantadas 50 mudas, é verdade. Qual é o conectivo lógico que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo E. Aí eu aplico a tabuada dele para ver qual é o resultado. Tabuada lógica do E diz o quê? Tudo V é V. Tem tudo V nesse caso? Os dois aqui são V, ó. Tem tudo V? Não. Então, o resultado disso é falso. Com certeza, você já deve estar procurando aulas, livros, e estão mandando você decorar a tabela verdade. Não tem nada que decorar a tabela. Nosso método, nós te ensinamos a como montar qualquer tabela em apenas três passos. E o que você tem que saber é a tabuada lógica, porque esse problema, por exemplo, não precisa montar a tabela, né? Então, falso. Vamos para a próxima, letra B. A fauna não tem problema. Falso. Não foram plantadas 50 mudas. Ó, foram plantadas 50 mudas, é verdade. Não foram plantadas, é falso, porque é a negação e ela muda o valor. Se uma é verdadeira, o outro fica falso. O O, galera, agora não é o E, agora é o O. Qual é a tabuada do O? A tabuada do O diz para a gente que tudo F dá F. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. Nesse caso aqui, tem tudo falso, galera? Tem. Então, o resultado disso é falso também. Show de bola? Teve tudo falso. Vamos ver a letra C. Lembrando que eu quero aquela que é verdadeira. Quando eu achar uma verdadeira, eu vou parar. Show? Então, vem comigo, ó. Letra C. A fauna não tem problema. Falso. Vou botar de preto. Estou falando de preto, né? A fauna não tem problema. A fauna não tem problema é falso. Foram plantadas 50 mudas, é verdade. Conectivo que está ali é o C. Então. E no conectivo C, então, a tabuada diz que Vera Fischer é a falsa. Diz isso. Que Vera Fischer é a falsa. Ou seja, V e F dá F. É isso que diz o conectivo. Se você tiver V e F, vai dar F. Nesse caso aqui, tem V e F. Não. Então, o resultado é verdadeiro. Qual que tem valor verdadeiro? A letra C marca o V da vitória e não faz mais nada, tá? Ah, mas Renato, faz comigo as outras. Tá. Até vou fazer, porque aqui a gente não está na prova. Mas, por favor, pelo amor de Deus. No dia da prova, marca. Ah, mas se estiver errado. Cara, erra a convicção. É melhor do que tu errada com aquela ideia de tipo, ah, eu sabia. Eu troquei e errei. Quantas vezes, né? Então, quem nunca? Vamos lá. O próximo conectivo é o C. Deixa eu até sair daqui, que aí dá mais espaço, né? C e somente C. Como é que é o conectivo C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. É isso que acontece. Vamos lá? Ó, a fauna não tem problema. Falso. C e somente C. Foram plantadas 500 mudas, é verdade. Opa, diferente da, dá o quê? Falso. Acabou. E, a fauna não tem problemas. Falso. Não foram plantadas 50 mudas. Ó, foram plantadas é verdadeiro, não foi, é falso. Conectivo E, tudo V da V. Aqui dá, falso. Chorubó? Matou aí a questão. Anota essa tabuada, porque ela é o ouro. Estou te entregando aqui o ouro em pó. Beleza? Vamos lá. Método 250. Esses assuntos vão cair, porque a sua banca, ela ama. São todas as questões da sua banca aqui, para você não errar mais, tá? Considerando a frase. Beleza? Se a chuva foi forte, então a maré subiu. Olha só. Com o método 50, você aprende a interpretar. O que eu te ensinei aqui? Nessa. Ou seja, a gente já foi fazendo. O método 50, você interpretou, que era a proposição ou a proposta. Depois, a segunda técnica R, ela te mostra que tem que usar a tabuada lógica. O fogo de falar. Quando for assim, vai usar a tabuada. E a terceira técnica, que é o 20-80, 20% teoria e 80 exercícios. Vamos fazer o mesmo aqui. Método 50. Considerando a frase, já foca no conectivo. Se a chuva foi forte, então a maré subiu. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que é logicamente equivalente a ela. Opa! Método 50. Eu já sei que falou em equivalente. É equivalência. Então, eu já sei que é um problema de equivalência. Agora, entra a segunda técnica do método. Nós chamamos isso de tríade do método MPP. São as três técnicas que fazem você destravar. Porque elas são voltadas para você interpretar e resolver as questões. Na segunda técnica, você aprende a R, estudar, revisar e exercitar. Você aprende a estudar da maneira correta como a C te usar. Assim, você sabe que quando é equivalência, tem o conectivo C então. E são duas equivalências que você tem que saber. A equivalência 1 é só C então. A equivalência 1, família, é só o C então. E a equivalência 2 é o C então com O. Existem milhares de equivalências. É mais essas, a gente tem que saber, porque são as que caem em prova. Então, é essas que a gente tem que dominar. E aí, qual é o macete? Isso tudo na técnica R. Qual é o macete da primeira? Nega tudo. Inverte. Qual é o macete da segunda? É o Neymar. O que é o Neymar? Você nega, deixa eu sair daqui. Você muda para o O, primeira coisa. Nega da frente e mantém a de trás. Mas Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Por isso que é o R, estudar, revisar e exercitar para você mandar bem. Olha para cá. E a 20 e 80 para fixar. Gente, olha para cá. Presta atenção. Sempre que o problema for de equivalência, você vai começar a usar na primeira. Porque ela é a que mais cai. Vou deixar aqui de 100 então. Você vai negar e inverter. O que é negar e inverter? Quem está atrás? A amarela subiu. Vai vir para frente. Vai ficar a amarela. A chuva não subiu. A chuva foi forte. Vai vir para trás e vai ficar a chuva não foi forte. Então como é que fica? Se a amarela não subiu, então a chuva não foi forte. Vamos ver se tem essa resposta? Vamos lá. Se a amarela não subiu, então a chuva não foi forte. Opa! Exatamente isso. Marco B da vitória, letra A. E quando eu uso a equivalência 2, Gerardo? Deve estar passando isso na tua mente. Você faz a equivalência 1. Se tiver a resposta, Marco vai ser feliz. Se não tiver, aí tu usa a equivalência 2. Ah, como é que eu faço a equivalência? Aí é outra aulinha. Aqui já matamos. Vamos para cima. Bora lá. Próximo. Método 250. Se liga. Vamos interpretar isso daqui. Método 250. Observe a disjunção. Já falou de disjunção, né? Observe a disjunção. Marcel não gosta de futebol ou Bruno não gosta de natação. Assinale a alternativa correta que apresenta a negação dessa disjunção. Ele quer a negação do ou. E aí, para negar o ou, é um outro macete que a técnica R te ensina. Que é o que? O macete. Não adianta você interpretar. Tu já sabe o que é negação do ou. Mas o que eu tenho que usar? Por isso que vem a segunda técnica. E você consegue operacionalizar a parada. Porque tu sabe o macete. A negação, eu vou falar da negação do e e do ou. Porque elas são iguais, tá? Você vai fazer a mesma coisa nelas. São dois conectivos que nós já falamos. Negação do e e do ou, o que você faz? Troca um pelo outro. Tá? E nega tudo. Troca um pelo outro e... Nega tudo. Você vai trocar um pelo outro. Como assim? O ou vai virar e. E você vai negar todo mundo. É isso. Se é ou, vira e. Se é e, vira ou. E aí, nega todo mundo. Marcelo não gosta de futebol. Se eu negar isso daqui, vai ficar. Marcelo gosta de futebol e... Bruno não gosta de natação. Se eu negar, vai ficar. Bruno gosta de natação. Então, a negação é. Marcelo gosta de futebol. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Marcelo gosta... Opa. Calma aí. A negação vai ficar. Marcelo gosta de futebol e... Bruno gosta de natação. É isso que eu tenho que buscar. Vamos lá. Letra A. Marcelo gosta de futebol e... Bruno não gosta de natação. Tá errado. Tem que ser Bruno gosta. Ó, C e somente C. Galera, nem troca ideia. Porque tem que ter o E no conectivo. Letra C. Ô, Marcelo... Ih, é o conectivo O. Tá fora. Marcelo gosta de futebol e... Bruno gosta de natação. Certíssimo. Marco o V na vitória. Na letra D. E vai ser feliz, né, filho? Olha aí. Quantos macetes tu tá aprendendo. Eu tenho certeza que com isso, com esse método, você vai conseguir ter o mesmo resultado da Thaís. Olha aí, ó. Professor, eu só tenho a agradecer a vocês. Estou conseguindo desempenho muito bom nas disciplinas de matemática e raciocínio lógico. Gabaritei raciocínio lógico na prova de BGE para a CO e também para a EBSER. Para a EBSER. Família, isso daqui é o método MPP. A Thaís, aluna do grupo dos 5%, teve acerto só ele e detonou. O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos da nossa plataforma. É aquele grupo de alunos que estão acertando mais de 80% e gabaritando, como é o caso da Thaís. Se você quer gabaritar, cara, esse é o curso que vai ter tudo o que você precisa. Você vai ter toda a teoria. Nesse curso tem mais de 300 questões resolvidas em vídeo por nós, sem enrolação, direto ao ponto, e todo o passo a passo da tríade do método MPP. Tudo isso que eu estou te mostrando, está vendo aqui na prática, numa aula de exercício, que eu estou te mostrando os principais assuntos. Imagina que você tenha a teoria necessária, aprofundando no exercício, o nosso suporte. Por quê? Abaixo de cada aula você tem o tirar dúvidas. Teve dúvida na aula? Envia. A gente responde. Teve dúvida alguma questão da aula? Envia. A gente vai responder. Beleza? Então, você não vai estar sozinho. A gente pega pela mão e te leva até lá. Só solta quando caiu o teu primeiro salário, porque a gente vai estar junto nessa. Você não vai estar sozinho nunca. Beleza? Então, link na descrição. Clica. Se tu tiver alguma dúvida, digita aqui. Quero ebcer. Ou manda uma mensagem no WhatsApp do Júnior. 970-29-9443. Deixa eu só confirmar aqui se é esse sim, se é esse mesmo, porque eu nunca sei de cabeça. Deixa eu ver aqui. Júnior. Vamos lá. Fala com o Júnior. 970-29-9443. Dedeira 21. Fala com o Júnior. Beleza? Pode falar com o Júnior, que ele vai te ajudar. Manda o WhatsApp dele. Manda o WhatsApp para ele, se tu tiver alguma dúvida. Ou responde aqui. Quero ebcer que a equipe vai entrar em contato. O próprio Júnior vai entrar em contato com você. Beleza? Mas manda direto e a gente já troca ideia com ele. Show de bola? Então, vamos seguir lá para finalizar aqui. Já? Já não. Olha o quanto você aprendeu. Você quer ver se quando acabar essa aula, você vai pegar e vai exercitar. Botar em prática. Porque eu não gosto dos alunos que adoram comprar cursos para dizer que tem, para dizer que fazem isso, que fazem aquilo. Eu gosto daquele aluno que mete a mão, vai lá, aprende, passa no concurso e manda um depoimento. Porque esse é o meu maior combustível. Tanto o meu quanto o do Marcão. Então, vamos lá. Método 250. Se liga. Simbora. Método 250. Como é que a gente faz para brincar no método 250? Sabendo que num total de N pessoas, 25 delas gostam de jogar vôlei. 45 gostam de jogar basquete. 18 gostam das duas modalidades. E 20 delas, de nenhuma das duas. Então, o valor de N é, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei o que é. Galera, médodo 250 você vê que sempre que tiver duas interseções, o que é interseção? Que faz o que tem em comum? É um problema de conjuntos. Então, eu já sei o que tem que fazer. Na técnica R, estudar, revisar, exercitar, você operaciona isso. Você aprende qual macete usar. E na técnica R, o que a gente faz? A gente aprende que, quando a questão de conjuntos com dois pede o total, a gente deve montar o diagrama. O total está aqui fora. O total está aqui fora. Que nesse caso, ele chamou de N. E aí você tem a galera que gosta de jogar o vôlei. Fazer esse diagrama. E a galera que gosta de jogar basquete. Aqui é vôlei. Tá bom? E aqui é o basquete. Esse tipo de problema, você sempre começa pela interseção. O que é a interseção, galera? 18 é o que gosta dos dois. Então, aqui está 18. E também, se tiver alguém que não faz nada, você também começa. 20, nenhuma das duas. Os 20 ficam aqui fora. Aí depois, você vem e acha esses pedacinhos aqui. Ele disse que 25 gostam de jogar vôlei. 25 gostam de jogar vôlei. 25 é esse pedaço, mas esse, que é o vôlei. Para eu chegar ali, eu vou ter que fazer 25 menos 18. E 25, deixa eu sair daqui, né? E 25 menos 18, galera, isso daí dá 7. Show? 25 menos 18 vai dar 7. Agora, o basquete. Quantos gostam de jogar basquete? 45. Então, para chegar ali, vai ser a mesma coisa. 45 menos 18. Quanto dá 45 menos 18? Isso daí dá 27. Então, aqui é 27. Show de bola? Zero tomou. Está falhando a caneta? Ah, está. 27. Agora, para eu chegar no total, que é o N, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todos esses valores. Vou ter que somar todos esses valores. Vou ter que somar o 7, né? Com o 18, com o 27, com o 20. Vai dar a resposta. Beleza? 7 mais 18 vai dar 25. Mais 27, isso daí vai dar 52. Mais 20, isso daí vai dar 72. Então, o valor total é 72. Marca o V da vitória na letra A de I Love o Método MPP. Então, se você quer gabaritar, galera, precisa estar dentro do nosso curso. Está aí o WhatsApp do Júnior. Manda mensagem para ele, que ele vai te ajudar a comprar o curso e em tudo o que você precisar. Beleza? Estamos juntos, para cima deles. E, ó, esse aqui é o Matemática para Passar. E aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática, a sua aliada, é a aprovação do concurso. Substitui o medo de não passar. Espero você em uma próxima aula aqui no canal, no nosso curso, no Grupo dos 5%, para você gabaritar essa prova e passar na frente de milhares. Pensa, quantos amigos seus não estão estudando porque acham que tem trauma? Você viu nesse momento que é totalmente capaz, desde que tenha um método que funcione, que seja focado na sua interpretação e resolução e te leve do básico ao avançado. E esse método MPP está dentro do Grupo dos 5%. Beleza? Estamos juntos, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Obrigado. Até uma próxima aula. Valeu, galera. Obrigado.